Ya, Dredd, antes que ninguém morre da King E com essa batrita e tá cantando sabe Antes a inspiração acaba nem quer Uai, ô, minha bro, descansa que ela é nada e cá pude É, tá com essa que bom ritmo que tá vim por agora e cá pude Que ela só quer ser mãe E paira nada dúvida sobre a qualidade dance nigga Mas aqui vai minha resposta Blood Cinzas Mangar tempo fã, se de bunda, pera ou bim Misty grava, misty canta, pavo continua sentindo Situação custa mal, estúdio custa quarenta mil Mangra, biasta, biste grava, mas um gajo tem que poupar Putos que lhe atiu na casa a cotejar Ele é um velho gajo, a voz é grande, mas não tem que seta Abre o bolso, pa que putos vai à escola Pé castanha, pide esmola Trabalho está difícil, sacrifício com pancada Tem que ser do invencível, pavo aguenta poradas Igar a persistência, certeza de ambos existência Comanda sempre em grava, mas gg gt o pancada Porque o rap da Diné e da piratas de Covém Minha ausência pa boas fãs, pude ser do complicado Cabo fica chateado, catanada no obstáculo Sempre miti na minha luta, pandixa, minha bom legado Às vezes aquilo que o necessário, cadido e priorizado Eternamente gravo a música, pa minha necessidade Mas minha família sempre nasce do prioridade Essa que minha verdade também misty faça história Sede suma em pancada, canta inti campo cum Sede estrela de Diné, leva minha bandeira fora Ora sim amor, sim apoio acima, tudo menos preso Qual tipo de rapper faz com o bom mistyfame cedo Vou respondinho É-se que ele bu-rapper, é-se, é-se que ele bu-rapper É-se que ele bu-rapper, é-se que vida de bu-rapper É-se que ele bu-rapper, é-se que ele bu-rapper É-se que ele bu-rapper, é-se que vida de bu-rapper Se é hoje em sério que o rapero Graças a Deus dá bom apoio Se é hoje em sério que o canseiro Não fala-vos nem fãs, obrigado Vida de desbu-rapper, imbocado, complicado Tio vezes perturbado, julgado pra vestuário Gente amado de bandido, porque a mim nem rapeiro Macho que anda para crítica e mentira quinha alvo Bardado e quinha cunho, para ele sempre está focado E na demanda de ser amado, às vezes sinto desgraçado Continuo caminhando, porque um gajo é abençoado Tenho orgulho de quem sou, fã, espero que também tenhas Não deixo onda me levar, procuro sempre elevar Às vezes posso me ferir, eu te peço um mil perdão Saiba que não foi intenção, às vezes perco o meu chão Cada para canto e bu-cursão que me se te agrada Rap, talento, se bequilas-te na mim Confiança pulo na mim, até no dia que mori Mangra, biança, cardenha, dama, granan, tomam pulo na grava Obrigada Jessi, bela, pa amor e compreensão Música em minha vida, e ele pinha missão divina Fange enquanto pu existi, mortal que na persisti Miga, canta nada no obstáculo Ativista de letra É-se que o Bu-rapper, é-se, é-se que o Bu-rapper É-se que o Bu-rapper, é-se que vida de Bu-rapper É-se que o Bu-rapper, é-se, é-se que o Bu-rapper É-se que o Bu-rapper, é-se que vida de Bu-rapper Se é hoje um cedo que o rapero, graças a Deus há bom apoio Se é hoje um cedo que o concedo, não fala boas minhas fãs, obrigado Eu sou minhas fãs, esse manga de outras razões que o puita leva tempo pra bobin Mas misto e pai fica claro que o mecânico cedo precisa aprovação de um sem noção Pra não fazer aquilo que está dentro de minha coração E sou um bom apoio com a bênção de Deus que não continua a ser mensageiro desse povo Valeu